Vou pescar pra lá. Aqui tá ruim, de peixe demais. Vou deixar todo o meu equipamento. Quer que você dê uma olhadinha? Eu vou pescar pra lá e já volto. Tá bom. Bom dia, minha senhora. Opa, bom dia. Sou Pedro Paula, sou fiscal do Ibama. O que você tá fazendo aí? Ah, eu tô lendo um livro. Lendo um livro? Você sabe que você tá numa área restrita e que aqui é proibido pescar? Mas eu não tô pescando, eu tô lendo um livro. Ah, vai vir com essa conversinha pro meu lado? Minha senhora, você me desculpa. Eu tô vendo aqui que você tem todo o equipamento de pesca. Até onde eu sei, você pode começar a pescar a qualquer momento. Infelizmente, eu vou ter que mutá-lo. Aí eu te processo por assédio sexual. Amor de Deus, é que que é esse conversa essa? Eu nem te encostei, não, hein? Não encostou? Mas até onde eu sei, você também tem todo o equipamento aí, né? E também pode começar a usar a hora que quiser. Minha senhora, me desculpa o incômodo aí, tá? Até um bom dia. Bom dia.